É um novo momento, é uma nova história É o novo de Deus que já começou É um novo momento, é uma nova história É o novo de Deus que já começou Um tempo de graça e vitória Chegou o dia, a hora é agora Sou feliz, sou de Deus Muito mais de Deus Mais de Deus Eu quero muito mais Mais de Deus Eu quero ser Mais de Deus Eu quero muito mais Mais de Deus Eu quero ser É um novo momento, é uma nova história É um novo momento, é uma nova história Eu quero ser E minha lavorỏ É um novo momento, é uma nova história Ele só pode ser Ok Mãe de Deus, eu quero muito mais Mãe de Deus, eu quero ser Mãe de Deus, eu quero muito mais Mãe de Deus, eu quero muito mais Mãe de Deus, eu quero muito mais Mãe de Deus, eu quero ser Mãe de Deus, eu quero muito mais Mãe de Deus, eu quero ser